Olá pessoal, tudo bom? Bom, quero aproveitar com vocês, deixar um bom ano novo para vocês, que 2024 seja repleto de realizações, que nós possamos avançar cada vez mais. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a extensão, o trabalho que nós estamos fazendo. No ano de 2024, estamos começando, nós fizemos agora a recepção, dia 15 de fevereiro, começaram o semestre letivo e sempre é bom atualizar vocês sobre o andamento das atividades, como é que está andando a extensão, como é que está andando essa pró-reitoria, o trabalho nosso como um todo. Bom, vocês conhecem a pró-reitoria de extensão, nós temos duas atividades fundamentais, a própria atividade de extensão e a atividade de comunicação institucional também. E aí apresentando alguns números de 2023 para vocês, para que vocês conheçam, a gente vai conversar um pouquinho rapidamente sobre o andamento desse trabalho como um todo. 2023 foi um ano de desafios, mas que atingiu mais do que para nós as metas, as atividades, estamos muito felizes com os resultados, que é óbvio que é o resultado de toda uma equipe de trabalho. A DILICOM e a DIREX, as diretorias de comunicação e as diretorias de extensão, são responsáveis por esse bom andamento. Falando de números em si, em 2023 chegamos a atingir mais de 500 ações de extensão, distribuída entre mais de 400 projetos, mais de 100 eventos realizados de extensão junto à comunidade, cursos, programas, produtos que foram realizados em 2023. É um número para a nossa instituição, um número muito significativo. E essas ações, é óbvio, elas repercutiram de forma bem direta na nossa comunidade como um todo. Então, falando um pouquinho mais especificamente, a gente chegou a investir o IFSC como um todo, cerca de quase 2 milhões de reais em vários projetos e programas, sendo que desses programas, mais de 500 estudantes receberam bolsas, que foram, inclusive, corrigidas no ano de 2023, de 400 para 700 reais, e eles passaram a ser bolsistas nossos durante esse período do ano. Foram aportados também em mais de 112 projetos recursos para que pudessem ser realizados. E a gente, além disso, houve ainda a captação de recursos extra-orçamentário. Então, conseguimos, através de parcerias, esses parceiros, eles aportarem recursos em projetos de extensão que nós tínhamos junto. Mais especificamente, também falando sobre a curricularização da extensão, que é a inserção da extensão na formação do ensino superior, em 2023 foram aprovados mais 15 cursos superiores no Instituto Federal de Santa Catarina, e nesses 15 cursos, óbvio, já com a curricularização, a gente atingiu a marca de 82% dos cursos superiores do Instituto Federal de Santa Catarina já curricularizados, algo que normalmente nos serve de referência, inclusive na rede, é muito destacado isso. Além da extensão, como pró-reitor de extensão, acabo representando o Estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, junto com a UDESC, faço um trabalho junto no Fórum de Pró-Reitores de Extensão, onde a gente faz a aproximação. Nessas parcerias também estendo o nosso agradecimento, o trabalho, o fruto do trabalho de 2023 também aos nossos parceiros, como o UFSC, o UDESC, entre outras instituições que vieram a trabalhar conosco em vários outros projetos. E para não deixar de falar da comunicação também, nosso portal do UFSC, onde está a página principal, ela já atingiu mais de, só em 2023, nós tivemos mais de 2 milhões de acessos à página, um número bastante significativo, depois da roupagem ela ficou bem mais interessante, muito mais acessível para nós também, para a comunidade como um todo. E, óbvio, recebemos também mais de 5 mil inserções na mídia, em poucas palavras, aparições ou representações, nomes, indicações, citações do UFSC em projetos ou atividades que apareceram ou na televisão, ou no jornal, ou então na rádio, falando um pouquinho sobre o nosso trabalho do dia a dia. E, além disso, é óbvio, a gente sempre tem que destacar o trabalho que a gente vem fazendo, junto à questão da comunicação, com várias outras campanhas, campanhas de ingresso, e uma série de atividades que a gente sabe que foi um destaque em 2023, e sempre muito elogiado esse trabalho como um todo. Bom, falando um pouquinho também sobre a questão dos eventos, ano passado, 2023, foi um ano importante para nós. Nós retomamos os eventos principais, tivemos, então, o CPI, que foi realizado em Joinville, com participação de mais de 800 pessoas, os jogos, os nossos UFSC, ele ocorreu, ocorreu em duas etapas, do integrado e depois com jogos gerais, que ocorreu em dezembro, envolvendo mais de 1.500 estudantes em várias atividades esportivas, além de uma série de outros eventos que a gente fez, que ocorreram, sempre com o apoio, com atividades da diretoria de comunicação, para que a gente possa desenvolver o melhor possível. Para finalizar, hoje quero ser bem breve, a ideia central é falar um pouquinho da extensão periodicamente, comentar um pouquinho para vocês sobre o dia a dia. E aí, se você quiser acompanhar um pouquinho da extensão, da comunicação no Instituto Federal Santa Catarina, gostaria que vocês acompanhassem tanto o portal, quanto os nossos canais oficiais da instituição, tanto no Facebook, como no Twitter, e os outros, no YouTube, que são canais que a gente tem lá, e sempre tem uma produção de material muito interessante para vocês acompanharem lá. Meu, muito obrigado, um ótimo 2024 para nós todos, e espero que vocês acompanhem esse resultado. Um abraço, pessoal!